O medo se vai, eu busco no horizonte, somos filhos e cidadãs, E não saber viver, não te falo de amor, pois ontem eu te digo amigo, que me vi na dor, Se hesitar, os dias correm, somem e com o tempo não vão voltar, só há uma chance pra viver, Não perca os seus sonhos, não deixe nunca de acreditar, que tudo vai acontecer. O medo se vai, eu busco no horizonte, somos filhos e cidadãs, E não saber viver, mas eu falo de amor, pois ontem eu te digo amigo, que me vi na dor, Sem hesitar, os dias correm, somem e com o tempo não vão voltar, só há uma chance pra viver, Não perca os seus sonhos, não deixe nunca de acreditar, que tudo vai acontecer. Levante as mãos e faz sentir, comendo a cruz a ti, O homem da crença, eu te reunir, Olha no céu e tem que ver, O Senhor rindo, sempre a gente se�ar, O homem da crença, eu te revir, Olhe pro céu e venha te ver Talvez a espera de você De você De você É que foi muito bom, roda de ferão!